Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar um jogo chamado Overland Sim, esse é mais um dos jogos daquele bundle do Itch.io que eu falei pra vocês no número 20 Daquele jogo mó creepy lá, né? Então, que não era creepy na verdade, mas era Esse daqui, gente, ao invés de custar 9 dólares como outro, custa 24, 25 dólares E assim, eu dei uma lida aqui, e não é o tipo de jogo que eu já trouxe no canal Não que o outro fosse também, né? Mas assim, esse jogo é bem diferente, ele parece um Last Day Não sei se vocês conhecem, é um jogo de sobrevivência e a gente tem que cuidar de um grupo de sobreviventes Em uma viagem no mundo pós-apocalíptico Nossa, gente, isso faz muito sentido, sabe com o quê? Com o Zination, eu amo o Zination, gente É uma das séries que eu gosto bastante, por mais tão tosca que ela seja, eu gosto E esse jogo parece Zination, gente, parece Zination E ele custava, custa, né, 25 dólares, como eu falei, eu comprei naquele bundle A gente vai dar uma olhada no trailer, porque que acontece quando a gente vê o trailer, né? Vocês já veem se vocês vão ficar com medo, se vocês não querem, se é o tipo de jogo que vocês querem ver, se não é Overland, tem um cachorro, opa, tô sem som Tô com medo já Que que é isso, gente? Que bichos são eles? Tá, é um low-poly, bem... Ela colocou gasolina no capô do carro? Os bichos não é zumbi, é tipo os demogorgos Que interessante Será que eu vou conseguir jogar, gente, com a habilidade manual que eu tenho? Tá, os bichos não são assustador, né, pelo que me parece Parece uma coisa meio Stranger Things, assim, né? O cachorro saiu do carro sozinho Ah, legal, vamos jogar, então Ó, quem fez foi a Fingy Ai, que bonitinho, vamos pesquisar, que a gente esqueceu de pesquisar sobre a Fingy, galera Desenvolvedor de videogame Existe desde 2006, já ganhou vários... Ah, ganhou um prêmio, já Tem vários jogos, pelo visto não é um jogo, não é um estúdio pequeno Eles são de Michigan, mas eles têm pessoas de todos os lugares Ah, eu sei quem é... Gente, sabia que não era estranho? Tá vendo essa pessoa aqui, ó? Vai aparecer aí no vídeo A Rebeca Saltzman Eu já vi uma palestra dela Não é um estúdio pequeno mesmo, gente É um estúdio grande até Tem várias pessoas trabalhando nele Que legal, muito legal Tem várias pessoas de vários lugares diferentes Espanhol, francês, italiano, japonês, nether... Tem português, galera! Gente, tem português... Tem português... Ai, que bom! Overland Créditos Olha que quanta gente é É um estúdio grande, fez parte daquele bundle Super legal Não, eu jogo então Eu não faço melhor nem como é que eu jogo Espero que eles me ensinem Tinha como jogar ali e eu ignorei Ai, já tô com medo Não quero mais Justine, sai daqui enquanto ainda pode Ah! Ai, é só... Você vai encontrar ajuda no caminho Pegar Inspecionar Grupo inicial Com você desde o início Mas sou eu Garrafa vazia ou pode ser remissada Em turnos? Ai, é um jogo de turno E agora? E aí, o que eu faço? O que eu faço, galera? Não sei Ai, que horror Tá, entendi É em turno, então Eu faço uma coisa E faço outra, entendeu? Faço uma coisa Lá acontece outra Justine! Ai, mas não é pra eu ir embora, meu filho? O que isso aqui faz? Vamos pegar a gasolina É, essa parte já entendi Então pega a gasolina O carro tá vazio Mas eu quero encher o carro Como é que é encher? Ah, tá Ok Agora eu entro no carro Entendi Ligar E agora eu vou embora Ah, não Agora eu encerro o turno? Eu encerro? Tá Fugir Entendi É um jogo de turnos Tá bom Eu li isso dez vezes Mas eu não entendi o que significava E esqueci na hora de jogar É uma criança? Tem um bicho ali O que eu faço? Vou pelo galão primeiro, né? Os tronches me deixaram para trás Tá, talvez não seja uma criança Ei O que é esse O que acontece? Me chame de Olivia Ah Vamos embora, Olivia Ah, e agora eu sou Olivia Todos dentro Entendi Então cada pessoa que você ganha Não Gente Eu atropelei o combustível, galera Eu perdi Gasolina Porque eu atropelei O combustível Não sei dirigir E nenhum jogo mesmo Caraca Isso é muito inspirado em Zination Essa pira de atravessar o país No mundo pós-epocalíptico Peguei a referência Fins de estúdios Preciso esticar minhas pernas Ela tem uma carne brava, né? Agradeço por ter aberto espaço pra mim Eu tive escolha, minha filha Estou com uma sensação boa Em relação com o carro novo Não quero ficar sem gasolina aqui Eu também É, então Opa Pra onde vamos? Vai ser perigoso Mas após conseguimos encontrar um carro novo aqui Partir Ai, que legal isso Tipo, sobreposição Em cima do mapa Amei Que barulho é esse, gente? Ai, tem vários carros aqui A gente precisa de um carro novo? Ou Será que Dois Três Então você vai voltar E você vai tirar o óleo daqui Ai, que horror Tô ficando nervosa agora Tá A gente vai perder Um tanque de gasolina Ah, não Tá Tô nem aí Será que dá pra atropelar? A gente nem observou as outras coisas Fui com medo, galera Perdão Vou ser mais exploradora na próxima Alguém ficou Ah, vamos Alguém ficou preso Então, né Onde é que a gente tá indo mesmo? Alguém falou pra gente? Não, né A gente só que tá só indo Nas coisas Ah, e eu curti um jogo que acontece bem rápido Assim, tipo Ai, por que que tudo ficou escuro? O que é aquilo Que eu desliguei? Ah, tá lá o bicho Ok Entendi o que que significa Mas eu desliguei o bagulho, né Bem burra Agora vai ficar assim Vou ser mais exploradora na próxima Era o cachorro que tava ali Só que eu não vi Meu Deus Eu deixei o cachorro ali Ai, que ser humano horrível Que eu sou Gente, eu não tô acreditando Eu não vi que tava ali Eu desliguei o gerador Tipo, eu nem vi que era um gerador também A gente tá fazendo tudo errado esse jogo Tem outro cachorro aqui, será? A gente deixou um cachorro ali Tem como matar esses bichos, será? Matar Ah Tem Legal Pô, que legal Não é tão legal assim Ih, ela vai morrer Ai, quando mata um Vem um pior Entendi Ah, beleza galera Vamos embora Acho que eu tô entendendo Mas eu acho que eu tô fazendo tudo errado Também Tem um bloqueio lá Ih, eu tenho pra organizar Tem nada pra organizar Ela tá precisando de um pau Pra bater nos bichos, né Será que tem arma Em algum momento Ah, eu tô achando muito legal o jogo Tipo, eu ficaria jogando aqui Por um tempo Tá, primeiro que a gente vai ter que sair E matar o bicho aqui Que não vai dar pra matar Tocha Qual que é o bloqueio? É isso que ele treco ali, né Tá, a Olivia vai ficar vasculhando as coisas E a outra mulher vai bater Que? Ela conseguiu um pé de cabra Um cano no mapa de cabra A gente inventei Então ela vai vir aqui Vai fugir dela Será que dá agora? Pra gente voltar pra casa? Ela consegue matar aquele pequenininho ali Mas não sei Aê, matei, matei Ah, da onde apareceu aquilo ali? Dá pra ela andar ainda, né? E agora? O que a gente faz? Acho que ele não ataca a gente agora Mas eu vou ficar aqui perto dela Ixi, não sei o que fazer, não Aí, ó Liberamos tudo, galera Vamos embora, galera Não sou muito boa com o jogo de turno E agora? Aterrou, a gente vai morrer O que a gente faz? Tá todo mundo meio tonto Gente, acho que eu já perdi o jogo Porque eu não sei o que fazer Não dá pra voltar? Não tem o que fazer mesmo Morri Eu sou horrível Nesses jogos de turno, socorro Ah, dá pra reiniciar a fase Não, calma Vamos tentar mais uma vez Aí a gente encerra Tá, então a gente fez várias coisas erradas Tem que tirar só isso daqui Ah, Justine Vai fazer uma tocha Não é a melhor ideia? Não Mas eu acho que é uma boa ideia Tem coisa de gasolina ali Mas a gente vai ignorar por enquanto Pega o cano E puxa esse treco pra longe daqui Será que agora já deu? Dá pra voltar pra casa Entrar Ligar Como assim vai explodir? Tá, então ia explodir de qualquer jeito, galera Essa é a verdade E ela não tem como sair Conseguimos fugir, galera Será que vai aparecer outro cachorro? Já que eu ignorei aquele primeiro Ignorei muito ele, cara Eu gostei do jogo Eu achei difícil Eu não sou muito boa nesse tipo de jogo Se alguém for Eu quero saber se vocês sabem me ajudar Não sei Mas eu gostei bastante Eu achei eleição emocional Por mais que eu não saiba jogar E eu esqueci do cachorro Tomara que apareça hoje Eu tô chateada que eu esqueci do cachorro, cara Se você gostou Deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E de deixar o seu comentário Sobre o que você achou Da minha gameplay e do jogo Até o próximo jogo Tchau